Eu sou Pauline Kangala, editora do Preta Nerd Burn Hell, que é um blog sobre nerdandade preta e feminista. Essa semana eu li Kindred, que é o primeiro romance da Tava Butler, que é a dama da ficção científica, e é uma mulher negra. Esse primeiro romance, ela conta a história de Dana, que é uma mulher negra na década de 70, exatamente 76, e ela é escritora. Ela é casada com um cara chamado Kevin. No mesmo romance, a Otávia, ela, tipo, traz uma série de questões que são delicadas e que são caras, assim, se tratando de movimentos negros e movimentos feministas, principalmente naquela época. Uma grande discussão sobre mulheres negras serem ou não mulheres, mulheres negras estarem ou não dentro do movimento feminista, a erupção do feminismo negro, enfim. É interessante ver como que ela descreveu esse processo todo. Aí, assim, o Kevin, ele é descrito como branco, que é muito novo, mas ele tem uns cabelos bem brancos, em alguns momentos ela descreve como grisalhos. Ele tem uns olhos bem azuis, um azul que parece aquele azul meio desbotado, assim. E com essa descrição causa um estranhamento de, tipo, de que eu sou uma pessoa que tem melanina, então quando eu imagino aquela forma do Kevin, por exemplo, é uma forma, tipo, de uma pessoa alienígena no sentido de que é muito diferente de mim. Testando, até o final, a nossa disposição a acreditar nas pessoas, a ter empatia por pessoas e por tentar entender, se colocar no lugar do outro, assim. A Dana e o Kevin, eles acabaram de se casar e de se mudar para um apartamento. Da arrumação dos livros, a Dana, ela desmaia e ela vai parar no passado. Em 1815, durante o período de escravização, o regime extravocrata, assim, no alto, tem uma experiência, tipo, de encontrar sempre um garoto específico, chamado Ruffles, que é filho de um senhor de engenho, ele é fruto daquele tempo, então ele é uma pessoa que foi ensinada para replicar aquela lógica do pai. Tem uma série de escritas que a gente meio que conhece, eu até acho interessante fazer um paralelo com aquele livro da Grada Quilomba, que é o Plantation Memories, Memórias da Plantation, da gente estar sempre, através de atitudes, através da violência simbólica, principalmente, sendo sugados para o contexto colonial das plantations, porque a violência, ela continua. A gente, descontinuidade, não é mais aceitável bater, assim, tipo, do nada, mas é aceitável dizer ah, adoro pessoas negras, ah, eu queria ter um cabelo negro, enfim, uma série de outras coisas. Então, essas memórias da plantação que, tipo, que estão dentro da gente, que vive o racismo cotidiano, funciona como uma metáfora disso, assim, todo momento que eu tento ir na casa dos meus parentes, por exemplo, e quer que eu interfone, por exemplo, mesmo sabendo que eu, para onde eu estou indo e tal, isso é uma, é como se eu estivesse sendo sugada para um passado colonial em que eu não tinha a permissão de estar ali. Porque eu continuo, simbolicamente, eu continuo não tendo direito de estar ali. Sempre um marcador, tem sempre alguém que vai estar exercendo essa função. Não, não necessariamente brancos, assim, o que é interessante do, como funcionam essas memórias da plantação é como a gente, às vezes, vai replicando o pensamento que são sexistas, uma série de opressões, assim, que vai passando. Ela vai descobrindo o porquê dessa viagem no tempo, fases diferentes da vida dele, percebendo como que ele vai se transformando na pessoa que ele é na fase adulta. É muito interessante a empatia que ela tem por ele, como que a relação dela com as pessoas que estão à volta também, como que as pessoas enxergam uma pessoa com ela que é negra, que é escolarizada, e que não se permitia, entre aspas, vivenciar aquela situação de opressão tal como as pessoas da época. Isso tudo causava também muita inveja das pessoas que estavam próximas, e muita indignação dos brancos que se colocam numa situação diferente. Em algum momento, o Kevin também volta para o passado com a Dana, e fica lá durante muito mais tempo do que ela, e nesse meio tempo ele muda completamente, assim, ele tem uma experiência, tipo, de ser uma pessoa de outro tempo, mas que exige aquela experiência de uma maneira completamente diferente da Dana. Ele não está correndo o risco de morrer, assim, imediatamente por ser aquele que ele é. Ele é um cara racista, tanto que o casamento dele com a Dana não é sobre ele, um cara que, ah, eu gosto de pessoas negras, ou... Não, é uma relação que tem uma profundidade, uma outra coisa. Não é só o que as pessoas achar de atitude da Dana, de palmitagem, sabe? Além disso, o livro, eu recebi da editora Morro Branco uma cortesia, tipo, em capa dura, folhas amareladas, é, tipo, bem bonita, a capa, ela não tem relevo, o texto do editor é muito bacana. Tem um questionário de verificação de leitura de 20 perguntas, e que chega... Ele tem uma série de perguntas que são perguntas, tipo, de verificação mesmo, e tem uma série de perguntas que são muito mais aprofundadas em termos de literatura, de técnicas literárias, de análise crítica literária, assim. Então, é uma edição muito importante, não só por ter sido a primeira obra da Otávia Butler a ser publicada no Brasil, na íntegra, é claro que a gente tinha contos em coletâneas e tal, mas o primeiro romance dela, publicado no Brasil em português, a leitura desse romance é muito importante. Enfim, eu super recomendo, ele é fantástico, eu devorei, sério, leiam. Obrigada por ter assistido e um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.